Tudo acontece pela misericórdia sem causa de gurus. Tudo acontece pela misericórdia sem causa de gurus. Então como os devotos podem ficar aqui? Tantos devotos conseguem tomar traçada. Tantos devotos a cura de gurus. Tantos devotos a cura de gurus. E aí, todos os devotos a cura de gurus. E a hora que Jesus vai adquirir, Ele vai adquirir e irum-te ver Então, todos devem servir E já, o que foram perguntas para as nossasれてm? fazendo a nossa maior ideia quando a nossa consciência o que o que foram perguntas para a nossa consciência não podem ter, mas não podem ter, mas todos devem servir para a nossa consciência Acompanhe. Se a gente não se abrigar em Gouradama, a gente nunca vai obter misericórdia. Para Badananda Seras Fatipada, ele disse, se você se abrigar em Gouradama, você pode obter Vrindavana. Se você não se abrigar em Vrindavana, se você não se abrigar em Gouradama, você jamais conseguirá Vrindavana. Então você precisa, se você não se abrigar em Gouradama, você nunca vai conseguir Krishna, que é o amado das golpes. Aqueles que não se abrigam em Mahaprabhu jamais conseguem obter Krishna. Então esse verso diz, se você não adorar Navadipadama, você jamais conseguirá Gouradama. Se você não se abrigar em Navadipadama, nunca, nunca, você conseguirá Vrindavana, Dhamma. Sem se abrigar em Navadipa, nada é possível. Então nós precisamos nos abrigar em Navadipa, precisamos nos abrigar, para obter a misericórdia desse Dhamma Sagrado. Se você obter a misericórdia de Goura Sundara, muito facilmente, você obterá Radha Prema. O Shastra glorifica muito, dizendo que Navadipadama é chamado Aparada Bandanpita Stahler. Ou seja, todas as ofensas são destruídas aqui. Todos os ofensores vêm aqui e todas as ofensas são destruídas. Então o fruto que obtemos ao fazer Bajan aqui, você consegue o fruto muito mais rápido, em comparação a fazer austeridade em outros lugares. O Shastra diz que Navadipadama é extremamente glorioso. Brahma e os semideuses fazem Bajan aqui em Navadipadama. Brahma veio aqui e fez austeridades nesse lugar. Nesse Brahma Tapasya Stahler, o local de austeridade de Brahma Di. Então Brahma cometeu ofensas a Krishna e aos Brajabases. E ele veio fazer austeridades aqui e conseguiu a misericórdia de Navadipadama. Então o Shastra explica. Se uma pessoa simplesmente dormir em Navadipadama, o fruto de dormir aqui é o mesmo de oferecer prostradas reverências durante toda uma noite para o Senhor. Essa é a especialidade de Navadipadama. Quando você canta o nome de Krishna, você deve levar em consideração as dez ofensas. Mas quando você canta o nome de Goura Nishananda, você automaticamente obtém prema. Nittai Goura Premarande. Se você cantar o nome de Krishna, você precisa prestar atenção nas dez ofensas. Então é por isso que quando você canta o nome de Krishna, você não sente nenhuma manifestação de êxtase. Mas quando você fala Goura Nityananda, quando você canta alto Goura Nityananda, prema aparece em seu coração. Então essa é a especialidade de Goura Nama e Goura Nama. O Shastra explica. Manare Kahanagoura Kata. Oh mente, sempre fale sobre Goura. Sempre cante o nome de Goura. Sempre glorifique Goura Sundara. Oh mente, por favor, glorifique sobre Goura Sundara. Se você glorificar sobre Goura Sundara, todos os pecados serão destruídos. Então precisa ficar em Goura Dama, falar o nome de Goura e assim todas as ofensas serão destruídas. Então os Acharas explicam essa especialidade de Goura Nama e Goura Dama. O nome é a morada de Goura. Amanhã nós vamos fazer a peregrinação e todos devem vir.